E aí DJ, bota a marcação nesse bagulho aí Isso, do jeito que eu queria, do jeito que a favela gosta Aqui no 12 do Singa tem uma pá de xerecão No baile da Marconi tem uma pá de xerecão Vou fuder com essa novinha atrás do Megatron Vou fuder com essa novinha atrás do Megatron Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de 4 pro DJ que ele bota no Becetão Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de 4 pro DJ que ele bota no Becetão Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doido pra te foguetar, a barbeca é a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho da Fuziane Lá vai pirocadão, no grelho da Fuziane Lá vai pirocadão, no grelho da Fuziane Pobre MG Pobre MG Pobre MG Pobre MG Solta a pirada, cachorro Aqui no Doze do Singa tem uma pá de xerecão No baile da Marconi tem uma pá de xerecão Vou fuder com essa novinha atrás do Megatron Vou fuder com essa novinha atrás do Megatron Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de 4 pro DJ que ele bota no Becetão Vai, bota a mão no chão Vai, bota a mão no chão Fica de 4 pro DJ que ele bota no Becetão Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doido pra te foguetar, a barbeca é a vida dela Não botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho da Fuziane Lá vai pirocadão, no grelho da Fuziane Lá vai pirocadão, no grelho da Fuziane Pobre MG, solta a pirada cachorro